Você disse que não sabe, sim Mas também não tem certeza que sim Você quer saber, quando é assim Deixa ver de coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir É só dizer sim ou não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desapeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Você disse que não sabe, sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber, quando é assim Deixa ver do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir É só dizer sim ou não Mas eu sei, agora não sei Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desapeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desapeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide, se dá ou não No Tinder, eu me empresta o dragão Amém.